Nerd Universe Na Nerd Universe você acha todas as camisas de todos os mundos do planeta Terra que combina com você As camisas tão na moda, tem de série, tem de moda, fica bonito, tipo foca e o tecido É tão bobeio Vem monstro Eu sou muito feroz, eu sou muito temido Pedro, Pedro Gameplay Nossa eu taco pedra, pedras que eu tiro da onde? Tiro do cu? Não, não sei, eu tiro pedras Nossa, eu pulo do gato, jogando pedras Ai, calma cara, eu tava só brincando, eu sou monstro não aqui Eu sou, eu sou Ai meu Deus, eu vou morrer Corre, corre, eu sou monstro Alhotizando, alhotizando Alhotizando, a bumerangue, a bumerangue tá comendo Diz que vem aqui, eu sinto muito Nossa eu pulo, te enganei Sou malandrinho, sou malandrinho Alhote, alhotizando e carneu alhote, alhote é monstro também Joguei o bumerangue, o bumerangue vai e volta O bumerangue vai e volta Viu isso que vem? Nossa senhora Meu Deus, eu sou muito malandro do bumerangue O bumerangue tem vida própria Mentira Lembrando que é batendo na torre dos outros Batendo na torre da vossa ovelina O Zed chega, mas ela esquiva Por quê? Porque ela erra Agora ela erra, não tem como A Dick também chega, meu irmão É porrada, é tiro Virei dois, virei dois Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a verdade? Quem é a mentira? Quem é a mentira? Enganei, enganei o bobo na casca do ovo Agora eu vou embora Agora eu vou embora tranquilo Calma, entendeu? Mas eu vejo uma treta Estou sentindo uma treta Agora eu vou ajudar meu time, né? Pô, ninguém me ajudou Mas eu sou o cara que ajuda os outros Mas esse cara de novo aqui Cara chato Finge que o malandro vai Oi, oi Finge que vai malandro Oi, o quê? Oi, voltei Toma Esquivei Esquivei você não parou para mim, cara Mas eu vou me esconder aqui Só por quê? Por via das dúvidas, né? Então toma Toma esse outplay, meu irmão Toma esses tiros lá Caiu em forma de coração Por quê? Porque é A de amor E B de baixinho Tá ligado? Ok Time Os caras estão aqui no battle Me ajuda, nossa Meu Deus do céu Vai cada um Ok, ok É Cheguei para resolver Ok Pode crer É É nóis Ok É É Ok É Ok É Ok Ok É É Ok É Ok É É Ok 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 Ah Ok Aprendiz do piroque Qual é, filho? Tudo tranquilo aí? Ou Escolhe Escolhe Ou Errei aqui, mas Pô, tá tranquilo, né? Meu tio tá tretando ali Eu vou Eu vou embora, né? Eu tô sem mania Eu tô Nossa senhora Vai ficar usando flash, cara? Qual é a necessidade disso? Não tem que dar Tá bom Você quer Você quer tretar? Então vamos tretar, velho Eu vou te dar um hit aqui Ah, foi embora Foi embora Tá tranquilo Tá tranquilo Eu vou Que isso? Que isso, meu irmão? Que isso, meu irmão? Eu matei a Ane Telecinese Chico Xavier, meu irmão E o Volibir eu matei na Sagacidade Ah, outro Outro, cara Pô, me deixa em paz Que eu só quero ir embora Tá bom Você quer vir pra cima Eu vou te matar Então, aí, ó Nuvem de louca De telecinese Eu sou o Chico Xavier, velho Chico Xavier aqui Só espíritos Só espíritos Outro Outro Quer me matar Você não vai, cara Meus lasers Meus lasers É muito sinistro, cara Meus lasers Matam só na telecinese Só na psicopatia Tá ligado? Só nos poderes da mente Minha própria Minha mente Que te mata Que te mata você, rapaz Fica esperto Code name Destrudir Eu sou o urso Tô puto, meu irmão Eu vou pegar Qual é? Qual é esse cara aqui? Eu vou matar todo mundo Toma esse stun Eu tô com medo Eu não sinto medo Eu sou o urso Eu destruí Eu mato todo mundo Porque eu não sinto medo Então venga para cima Eu esquivo o daço Skill Enquanto eu mato o seu amigo Você Foi destruído, rapaz É, meu irmão Esse foi o Jogadas Maravilhidas Se você quer participar Leia a descrição desse vídeo Para saber como gravar E enviar as suas jogadas Tá ligado? Porque Água mole e pedra dura Quem a vida amigo é Eu sou o Jogadas Maravilhidas E aí Eu sou o Jogadas Maravilhidas FACE THIS PATH AND I'M HOMEBOWN STIRRING BLACK WE HAD MAKING A WAY MAKING A WAY THROUGH THE CROWD